A Organização das Nações Unidas, a ONU, está preocupada com a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. A nota oficial emitida pelo secretário-geral, António Guterres, foi divulgada por seu porta-voz, Stefani Dujeric. O secretário-geral está profundamente preocupado com o anúncio de que os Estados Unidos vão se retirar do plano de ação integral conjunto e vão começar a restabelecer as sanções. O presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira a retirada americana do que considerou um desastroso acordo multilateral assinado em 2015. O secretário-geral fez um apelo a todos os outros signatários do acordo nuclear para que reafirmem suas obrigações. Os outros países são Grã-Bretanha, França, Alemanha, China e Rússia.